E já em Rio Preto, pacientes com câncer de um hospital da cidade receberam cuidados especiais durante um dia de beleza. A ação faz parte das atividades relacionadas ao mês mundial do combate ao câncer. Uma forma de aumentar a autoestima de quem sofreu ou sofre com a doença. Batom, sombra, blush. O dia foi da beleza, especialmente para elas. Mulheres guerreiras que têm ou tiveram algum tipo de câncer. Helena teve a doença no intestino. Fez quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Hoje faz apenas acompanhamento em um hospital de Rio Preto. Mas ela assume que ficou bastante abalada com o diagnóstico. A gente tem que ter muita fé, muita força e principalmente o apoio da família. Ela e outras 20 pacientes do setor de oncologia de um hospital da cidade tiveram um dia diferente. Ficaram mais bonitas nas mãos de profissionais da beleza. Uma forma de aumentar a autoestima e amenizar um pouco o sofrimento que elas passam durante o tratamento. É sempre muito gratificante, sempre muito fortalecedor para resgatar a autoestima dessas pacientes, para elas adquirem força para seguir adiante o seu tratamento. Além de deixar as pacientes mais bonitas e aumentar a autoestima, os profissionais também mostraram a importância do uso do filtro solar. Uma forma de se prevenir também contra outros tipos da doença. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Por isso, é imprescindível a prevenção. A gente está trazendo essa atenção para o uso do protetor solar, para essa autoinspeção que a gente faz, uma manchinha, uma pinta, a gente tem que procurar um dermatologista. Esse evento que teve hoje aqui, ele não só transforma a gente, a boniteza por fora, mas o autoestima da gente, a gente por dentro, nossa, eu estou me sentindo muito bem mesmo. Legenda Adriana Zanotto